Entre os dias 30 de julho e 9 de agosto, a cidade de São Paulo recebe o 21º Festival de Cinema Judaico, com 24 produções. Além do Clube A Hebraica, os filmes também estão sendo exibidos no Cinesesc, no Museu da Imagem e do Som, no Cinemark e Genópolis, na Casa das Rosas e na Livraria Cultura. Veja agora como foi a abertura, que contou com um coquetel e a exibição do filme Bye Bye Alemanha. A abertura do 21º Festival de Cinema Judaico de São Paulo aconteceu na Hebraica, reunindo admiradores do cinema. Esta edição reuniu filmes de ficção e documentários, abrangendo a temática judaica por meio do esporte, música e migração, entre outros conteúdos. Este ano, o festival foi exibido em diversas salas pela cidade. A gente está comemorando o 21º Festival de Cinema Judaico da Hebraica de São Paulo e a gente procurou, neste ano, ainda reforçar todo o trabalho que já vem sendo feito ao longo de todos esses anos. E para coroar este ano, a gente está trazendo várias personalidades nacionais, internacionais, que vão abrilhantar ainda mais o festival na Hebraica. E uma outra novidade que a gente trouxe novamente, que estava meio escondidinha, é a quantidade de salas em São Paulo. O 21º é a maioridade. Eu acho que os filmes também atingiram uma maturidade. A temática se aprofundou, os filmes tratam de temas como tolerância, claro, sempre falamos da questão da Segunda Guerra, mas com um outro olhar. E conforme os anos vão passando, as visões também vão ficando mais ricas e mais detalhadas. Mais de 20 edições do Festival de Cinema Judaico, muito importante para a comunidade judaica e para a comunidade maior como um todo. O MIS estará novamente como parceiro da Hebraica nesse festival. E é uma grande satisfação para o MIS estar junto com a Hebraica nesse festival. Antes da exibição do filme Bye Bye Alemanha, atores representando diversos personagens do cinema, entraram no teatro Arthur Rubenstein. O filme Bye Bye Alemanha, do diretor Sam Garbasky, se passa em Frankfurt no ano de 1946, período de crise após o fim da Segunda Guerra Mundial, e conta a história de David Berman, que junto com amigos judeus, começam a vender roupa de cama para os alemães, com o objetivo de conquistar o sonho de ir para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, David é investigado por uma agente americana por existir a suspeita de que ele foi aliado dos nazistas durante o holocausto. Esta é uma obra de ficção, mas que representa a história de muitos sobreviventes. Bye Bye Alemanha é o... Começa a nossa história. E na época que a gente falou Bye Bye América, a gente não estava nem on the map. que o outro filme importante que vamos passar aqui, e nem tivemos o Hotel Everest. Então, realmente mostra a nossa vida, como é importante a nossa história, e como a gente vai evoluindo no nosso dia a dia com o Estado de Israel, nas questões hoje, questões humanitárias, questões de Estado, questões delicadas, que a gente trata nos nossos filmes. Nós tivemos um debate interno, como sempre é subjetivo, entendemos que um bom filme, é um filme que está à altura de uma abertura do festival, procurando algo mais leve por um lado, e todo um renascimento da vida judaica, e o posicionamento de quem sofreu tanto no holocausto e um momento a posterior. É uma honra para nós de ter essa possibilidade, também de mostrar a arte, que o filme é a arte, aqui no Brasil, e que temos um tema muito importante que junta a nossa história comum. Desde 1996, o Festival de Cinema Judaico mostra a diversidade por meio dos filmes, e abrange os diferentes aspectos que compõem a história do povo judeu e de Israel. São Paulo é uma cidade absolutamente cosmopolita, onde a manifestação de arte está presente, e o festival judaico está inserido dentro desse contexto, faz parte da lógica judaica, o debate, promover arte, cultura, isso é muito importante, e juntar arte, cultura, judaísmo, hebraica, São Paulo, tem tudo a ver. Eu acho maravilhoso, eu acompanho já há anos, eu acho que isso é essencial para a cidade de São Paulo, principalmente aqui na hebraica. Qual a importância de existir um festival como esse, que traz a cultura judaica de diversas formas? Olha, e também um velho frequentador aqui dos eventos, e particularmente do festival. Então, é fundamental que exista, né? Vi no exterior outros festivais, assim, também, mas não se compara, viu? Dos que eu vi, dos que eu participei, eu acho aqui muito legal, muito bacana, muito mais aqui. E tem alegria das pessoas, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a importância é muito grande, em termos do que é uma janela para mostrar uma realidade concatenada com fatos históricos, para que o mundo todo hoje tenha uma aproximação, a cultura e o mundo judaico. Então, eu acho que o mundo todo hoje, eu acho que o mundo todo hoje, eu acho que o mundo todo hoje é muito importante.